Longe do mundo mantiva-me em incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Bro, foi mesmo assim que eu abri gates Foi assim que eu vi que era de freio Longe do mundo mantiva-me em incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Bro, foi mesmo assim que eu abri gates Foi assim que eu vi que era de freio Eu tô ali no future, foco naquilo que funciona Sabem bem que aquilo que eu construí já nem cabe na bigger picture Vejo tudo através do plano, agradeço mais do que reclamo Eu já sei que, eu já sei que foi parte do plano Eu já sei pra que ponto nós vamos Mas eu viro noite, esqueço que tenho coque É muito ingrato a ser motivo de fofoga Os nossos resultados sempre são distintos Porque eu mexo mais nos braços do que a boca Eu me mantenho light up no recinto E a energia suja deles não me toque A quem se duvidar não tão no mesmo sítio Porque o mais de cedo deles nunca troque Eleva-me perto do divino Pra perto da luz Pra perto da luz Pra perto da luz Eu vejo mais de ti Mas perto da luz Longe do mundo mantiva-me em incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Pro, foi mesmo assim que eu abri gates Foi assim que eu vi que era diferente Longe do mundo mantiva-me em incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Pro, foi mesmo assim que eu abri gates Foi assim que eu vi que era diferente Enquanto converso com os meus anjos de demónio Confesso que não gosto de ficar alone Porque quando estou na minha zona eu questiono-me Se acreditar é o suficiente Para saciar essa fome de ser bem-sucedido Porque aqui não há lugares garantidos É mesmo assim que faz sentido Então há esforço no foco Para continuar a dar gás nesse sentido E mesmo que me vires parado não te iludas Estou a rentabilizar o meu tempo, like 100 paus por minuto Próximo ano é da balapã em homenagem ao Nipsey Eu não cuspo, eu escupo A obra de arte tem que concretizar aquilo que eu disse No passado então eu não julgo Os que duvidaram só que acabaram endividados Foi entre sonhos que eu me abriguei Só Deus sabe quantas vezes é que eu já abdiquei Fechei os olhos e acreditei, arrisquei Foi assim que eu vi que era diferente Bons do mundo mantive a mim incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Pro, foi mesmo assim que eu abri gates Foi assim que eu vi que era diferente Bons do mundo mantive a mim incenso Nunca vou deixar de ser Dream Chaser Bro, foi mesmo assim que eu abriguei Foi assim que eu vi que era diferente Foi entre sonhos que eu me abriguei Só Deus sabe quantas vezes é que eu já abriguei Fechei os olhos e acreditei, arrisquei Foi assim que eu vi que era diferente N.B. Muse N.B. Muse N.B. Muse Salto Al nochmal . . Obrigado.